Galera, o negócio é o seguinte, hoje é sexta-feira e chegou o dia de novas fichas técnicas pro Farm Simulator 23, o novo Farm Mobile, tanto aí pra Android, iOS e também Nintendo Switch. E Foch, na sexta-feira passada já postamos algumas novidades do game e hoje a Giants liberou mais umas fotinhas pra nós, Fochão. Fala aí seu doido da cabeça. Pão! E aí? Pão! Ahá, deu manhã cedo, né? Cafézinho? Cacetinha! Ah, que dorelha grande, é o conhecido assim. Se eu te falar que eu tô pegando num agora. É bom, Pia, é bom. Mas não é pão, é o mesmo nome, mas não é pão. Ah, eu esqueci de traduzir aqui o blog, Pia, deixa eu já traduzir pra Piazada. Pena que ele não entendeu que eu falei a referência. Ainda bem que não, mas é, agora sobre a questão das fichas técnicas. Semana passada, então, a gente viu, né, o trator aí, que era o 4755, também, né, veio a gradezinha lá da Quinzé. E, enfim, é, o que que foi? Lembrei do Casé. Do Casé TV, né? E, enfim, além dessas fichas técnicas, a gente recebeu, então, novas fichas. Eu não sei se você quer comentar algo sobre a da semana passada, ou se já quer ir direto pras fichas de hoje, Fosch? Tem algum complemento aí? Cara, né, todo fim de semana e toda sexta-feira eles vão, pra galera que tá chegando agora aí, eles vão lançar novas imagens e fichas técnicas com informações sobre peso, preço, né. A gente acabou descobrindo o que é aqueles quadradinhos lá, são slots, né. Esqueci o nome de falar, esses quadradinhos aqui, ó, do menos nove. São slots dentro do jogo, né. É o mesmo sistema que fosse no console. Então, bem interessante saber isso aí. E, cara, aí o vídeo passado aí na... Última sexta-feira, melhor, né. Dia 21. Foi dia 21 de abril, se eu não me engano. É, dia 21. A gente mostrou, então, uma grade de disco, né, da 15E. E o John Deere 4755, né, cara. Então, hoje a gente vai tá mostrando uns baita de uns caminhãozão americano. Só um detalhe, Pia. Pra Piazada que perdeu o último vídeo, é o mesmo que tem no Farm 22, esse trator. Só que esse, esse renanzinho que tem aqui em cima dele, ó, aqui em cima do capô, não tem no Farm 22. Só pra confirmar que eu fui lá olhar. Pra dizer, pra Piazada. Isso aí. Me diz qual arquivo tu vai abrir, Pia. Só pra eu abrir aqui também. Ah, cara, eu abri o... Que tem um Mac lá, que tem as informações dele. Ah, vamos abrir aqui, então. Maczão, aí, ó. Então, primeira coisa que nós temos é o Mac, né. Caminhãozão da Mac. Isso aí é conhecido aí lá na parte aí da América do Norte, né. Nos Estados Unidos, popularmente falando. Porque fomos esses caminhões bicudos, né. Sabe o que que me lembra esse caminhão da Mac, Pia? Desculpa atrapalhar, sabe o que eu lembro? Lembra aquele caminhão que levava o relâmpago Marquinho. Lembra do Mac? Verdade, né, cara. Nem me toquei, ó. E era Mac também o nome do caminhão, né. Até a hashtag de hoje vai ser hashtag Mac aqui nesse vídeo. Pô, verdade, cara. Não tinha me tocado. Boa, boa. Pois é. Aí aqui a gente tem informações dele, né. Ele é um Super Line 6x4. Preço de 110.500 HP. 500 cavalos de potência. 400 litros aí de combustível dele, né. A capacidade do tanque de combustível. Velocidade aí. 80 km por hora. Peso bem pesadinho até, né. 8.8 toneladas. Bem pesadinho. Eu tava olhando a placa ali do posto do Wilson. Piaque diesel barato. 2.45 e aberto 24 horas ainda. Olha isso. Então. Do Wilson. Fosse assim aqui onde a gente mora, pesada. Pesadinho. Só encheu o tanque, ó. E também menos 9 de slot, né. Então eu não sei quanto que tem. Quanto de slot. Slot, pra quem não sabe, também é esse tipo de memória, né. E aí do aplicativo. Eu nem sabia que tinha essas paradas aqui, ó. No celular. O slot não funciona pelo tanto de veículos que você tem adquirido? Tipo, dentro da fazenda? É a memória. Você tem um tanto de memória, você vai ter um tanto de slot. Disponível pra tantos veículos, né. É, tantos veículos você vai ter que, vai poder comprar, né. Tantos veículos vai, tipo, utilizar tanto, tanto slot de que você tem. Se você super encher, você não vai conseguir comprar e o jogo vai ficar pesado pra rodar também. Vai ficar meio travadão. Ah, sim. Entendi, entendi. Ah, entendo. Entendo. Vamos lá, Zé. Aqui tem, eu tô mostrando aqui, no meu, o próximo aqui é onde que tem as fichas técnicas cadernos do MEC quanto da carroceria lá, do Reboca. Que mostra os dois ali, né. Aham. É. Então, nem vamos comentar muito pra aqui, pra gente ir pro próximo já, pra gente mostrar aí a questão da carroceria, né. Me fala qual que é que eu vou abrindo junto contigo aí. Ah, o próximo agora, cara, é a carroceria. Pra mim aqui é a carroceria com as informações da ficha técnica dela aí. Ok. Que é o Lod King, né. E, ó. Foch, esse daqui, então, é o Distinction Triple Hopper. Será que ele tem três vagão no meio? Que é o Triple? Ou será que não? Aham. Provavelmente sim. Ah, ele tem sim. É, dá pra ver lá embaixo, ó. Tem uns vagãozinhos. Enfim, eu vou, então, agora comentar sobre os preços dele, Foch. Assim, ó. Preço. Igual a gente falou, lá tem a marca de dólar e ouro junto, né. Mas, enfim, vocês entenderam a ironia aí, né. É, tem 75 mil euros, então, o preço desse nosso Oreboc aí. E ele suporta, então, 51.3 metros cúbicos de capacidade, Foch, Tão. Que lá no Farm a gente tá, a gente fala por litragem, né. Não sei como é que, apesar da acostumada aí, né. É a mesma coisa, é a mesma coisa. O Farm começou a apresentar por metros cúbicos, né. Mas, dentro do jogo, se torna 51.800 litros. Isso. Então, peso de 8.4 toneladas, quase o peso do caminhão, né. Foch, acho que o caminhão tem 8.8, né. Caralho, o Reboca inteiro, mas aliviando com o caminhão. É. Menos 5 de slot e as culturas ali, Foch, Tão. O que tem uma de cultura ali? Olha lá, ó. Trigo, aveia, trigo, cevada, aveia, canola, sorgo, girassol, soja e milhão. Olha, e milhão. As pesadas que curtem um pamonha na fazenda aí. Tem o milho também, né. E ó, que legal lá o... A sainha que tem atrás, é dos pneus lá, ó. A coroazinha. Aham. Ficou legalzinho, né. Cara, eu vou te falar. Eu, nós temos que verificar no Farm 22, mas eu acho que é novo o Simplemento aí, hein. Eu não vi no Farm 22 o Simplemento. Cara, eu também, eu não posso confirmar agora que de cabeça eu não lembro. Só que assim, como que lá no Farm 22 a gente utiliza poucos esses reboques pelo fato da gente sempre jogar em mapas brasileiros, a gente sempre tá lá com os reboques lá BR. Então, como eu utilizei pouco, eu não vou saber responder, porque eu de cabeça não vou lembrar pelo fato de ter utilizado pouco, que eu sei que no Farming tem um lá que tem essas divisórias no meio, mas eu não lembro se era dois, se era três divisórias, agora isso eu não sei dizer. Não lembro. Então, cara, ah, sim, entendo, entendo. Mas é... Sim, cara, né. Sim mesmo. Mas é, vamos pro próximo ali, então. Eu acho que é novo esse trem aqui, mas eu posso tá errado também, né. Eu acho, pro próximo, Piau, acho que agora só vai ter foto deles aqui, né. Aham. Eu tô na foto do Mac lá na frente do posto. Só do Maczão. Né. Não, na frente do posto. Olha lá, olha lá, olha lá no Mac lá. Pega aquela imagem que tem a ficha técnica dele pra você ver. Parece que aqui é um gato em cima do... Da ponta dele? Do capô? É, parece um gato, né. Olha lá. Ou um gato... Ou um trig. Não, pera, esse é um gato. Pode, pode também. É um gatinho. Será que é um gato? Eu vou chamar ele de Mime, se for um gato. O apelido dele vai ser o Mime. Mime, 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 mime. Gatinho, gatinho, gatinho. O que mais que tem ali? Oxe, pera aí, na frente da placa ali também tem um cachorro? What the fuck? Isso é um cachorro, Pia? Parece um boardog, né? É um boardog, é um cachorro mesmo. Eramo, não é um gato. Não, mas lá em cima a gente não sabe se é um cachorro. Para aí, se é um gato. Mas por que é que tem um gato em cima e um cachorro embaixo? Se o cachorro vai correr atrás do gato? Ah, vai saber, né. Eu acho que aquilo lá é um cachorro, só que parece que modelaram parecendo com um gato. Ah, é um cachorro mesmo lá. Olha lá em cima do Mac lá, olha lá para você ver. É um cachorro mesmo lá, na ficha técnica. Caralho, nós nem tínhamos percebido. Na ficha técnica tem? É mesmo, é mesmo na ficha grande aqui na frente e nós não vimos o cachorro, homem. Mas nós é burro, tem um cachorro ali, ó. Mac. Eu não sabia que a Mac tinha uma logo de cachorro? Para mim, a primeira coisa que eu lembro era dos carros do Relâmpago Marquinhos, homem. Para mim, a única coisa que eu lembro de Mac é o Donuts. Mac e o Donuts. Oh, detalhe. Olha no retrovisor, no espelho lá. Também tem. Dá um zoomzão lá. Oh, verdade, ali, né. É, cheio de cachorro, cara. Será que é para proteger o caminhão? Pode ser, para não roubar ele. Cuidado, cão bravo. É, enfim. Até agora, a gente ainda não tem... Tipo, esse aqui foi o primeiro caminhão que a gente teve contato. Antes que o pessoal pergunte, Crazy, o Volvo FH16 que foi lançado na Platinum, será que vai vir para o jogo? Cara, eu vou dar a minha opinião aqui. Posso estar errado. Mas eu ainda acho que para o Farm 23, o caminhão vai vir em formato de DLC igual ao 22. Eu acho que eles não iam colocar logo de graça o Volvão, que é um bagulho que entrou pouco tempo no 22, macho. Penso eu. Posso estar errado. Cara, o jogo está em desenvolvimento ainda, né. Então, pode ser que... Ó, uma coisa que dá para nós ver, entra lá no site, lá para você ver. No blog. Vai em games. Aí você entra em mobile. Aí já vai ter lá o Farm 23, né. Sim. Aí, dá para a gente abrir em veículos aqui, ó. Ah, é? E lá em veículos, as marcas que tem ainda não tem em Volvo. Tem em Comic Soul é lançamento. É as que, tipo, vai vir em breve, isso quer dizer, né. É. Ah, o exemplo que tem agora, ó. De veículos, né. Case, ó. Então, cara, veículos eu acho sim que teria que estar tudo aqui se já tivesse, né, a Volvo, né. Tem da Casey, tem um trator da Casey, né. Esse aqui é o que aparece, que já é confirmado que tem, tá. Da Class também, ó. Tem um trator da Class. Da Delta R também, ó. Tem aquele tratorzinho que nós vimos lá, que é o 8280 TTV. A Fendity também. Ó, a Fendity tem três modelos, ó. O site da Jadis tá meio lento pra mim, cara. Pra mim tá normal. Ué, esse Fast Track, esse trator ali, é um dos mais rápidos que tinha no 22, né, em questão de velocidade. Aham. Ó, que legal, da Jundir, nós vamos ter o 6120M, o 4755 e o CTR310. Nossa, cara. A Jundir. Que massa que é esse tratorzinho, né. Por enquanto, né. Por enquanto, esses tratorzinhos. Aham. Ó, a Landine. Caraca, vamos ter Landine também, homem. Landine. Aham, Lindner também, acho que é tratorzinho pequeno, né. É trator lindo. Lindner. Lizard também, vai ter os lagartão. O lagartão não é uma caneta. O pick-up, 2017. Parece um S10. Pois é. Poxa, aquela do farm, ele vai vir mais coisa da... Do MF ali, ó. Aham, tem mais coisa massa ali. Tem só um tratorzinho, né. Mac Cormick. Mac Cormick. Mac Cormick também. Vai ser vez dele, né. Ó, a Ponce, Pia. A Cobra. Desde lá do nosso Farming 15, né, Cobra, vem. Vai, vai, vai... É louco, sai fora, lá ele. Não, você tá falando sério, do, da máquina? Lá ele. Mas, essa cor desse Valtor, eu acho bonito, Pia. Desse G135, homem. Meio que militar, sei lá. Um brecon? Meio pra, puxando pra verde, né. Não sei se tu percebeu. Isetor. Isetor. Vamos ver de Harvest, cara. Nossa, Harvest, nós temos bastante aqui, ó. Nossa, vem bastante. Qual é essa primeira? Oxi. Oxi. Por que que tem um... Tá errado, assim, um subsolador no Harvest aqui. Pois é. Ah, as plataformas da Capelo. Capelo, sei lá como é que faz isso aí. Capelo vai ter plataforma de... Ó, já atualizou, ó. O dia que eu vi, ó, bem antes, só tinha plataforma de milho. Agora tem plataforma de girassol, ó. Que legal. Nossa, plataforma da Cléss ali, Pia. Que massa. A Case. Essa da Deus. Ó, a Case, ó. A Case, por enquanto, que já tá confirmado. Não sei se vai ter mais. Mas é a 7150 e a Model Express, né? Que é pra colher algodão. Ah, os pulverizador pros Parreiral também. Nossa, vai ter Jundio X9, Pia. Aham. Ó, a... As plataformas da Cléss. Pô, vai ter... Cléss 10, vai ter... Eu acho que vai ter a... Aquela nova que lançou da Cléss, cara. Será? Ainda. Aham. Aquela... Não a... A 8900. Aquela outra... Ah, não vou lembrar. A nova que lançou aí, que veio no farm 19. 22. Lembra do Wilson, pra levar... Levar gado e porco? Ela vai tá no jogo, Wilson. Aham. Da Fênix, que vai ter. Ah, Fênix e Katana vai ter. Não vai ter nada da Star, homem. Eu tava esperando coisa da Star aí, da... Não, a Star saiu fora do jogo, Zé. Pois é, que dó. Não tem mais. Certo, não renovaram o contrato, eu acho. Não renovaram, eu acho. Falaram assim, não queremos mais vocês. Aí foram embora. É uma pena, Pia. Tem... É legal ver essas marcas BR no jogo, cara. Caralho, que massa, homem. Vai ter a plataforma Mona grandona e a plataforma de 50 pé pra X9. Reboque com marca de pendrive. Kingston Trailer. Beleza. Antiga Kingston, HP, né? Agora, sei lá. Era uma vez Kingston. Não. Não sei se ainda existe a Kingston. Não, na verdade a HP comprou a Kingston, né? É... É. Agora, antigamente era a da HyperX. Sim, só que a HP comprou isso daí. Tudo da HP. Pois é. Pois é. O que acontece? Antes, era da HyperX, a Kingston, né? E eles produziam aí a Kingston, a HyperX. Aí tinha os modelos. The Fury, as... Eu tinha essas FuryX aí. Pois é. DDR3 aí. Pois é. A minha é a Predator, né? As FuryX eram as mais famosinhas. A Predator era a linha... A linha Premium que tinha na época da HyperX. Exato. Era a mais top de linha, né? É a memória que eu tenho hoje aqui. Aí eles venderam, hoje é... A memória é só Fury. Agora é só FuryX, é... Fury não sei o que... Não mudou mais, né? Então... Não mudou, Marco. O resto da tecnologia eu acho que é igual. Não mudou, não é? Mas, Azito, assim, ó... Até o lançamento, até o dia 23 de maio, nós vamos continuar postando essas fichas técnicas. Então, se você quer ficar sempre ligadassa, atualizado sobre o Forme 23, se inscreva no canal aí. Pra vocês não perderem nada. E essas aqui foram as fichas. Mas lembrando que hoje à noite vamos ter a Fazenda Pontifunda. Ontem, isso é uma série do Forme 22, pra Piazada, tá chegando agora no canal. Ontem a gente organizou a Fazenda e... Não, na verdade a gente planejou o que vai fazer na Fazenda, né, Foch? Então vamos ver o que vai ter hoje de noite pra Piazada aí. Estudar aí. É, estudar aí. E quem assistiu até o final, hoje... Deixa eu pensar numa hashtag, hashtag foto, porque nós vimos as fotos do caminhão. Pode ser? O que tu acha, Foch? Hashtag foto. Aham. Não vai ser, hashtag foto. Hashtag... Onto. Onto! Então, nós, Piazada, até hoje à noite, com o nosso Farm 22 lá no Fazenda Pontifunda. Espero por vocês. Solta o likeão, se inscreve, compartilha o vídeo. E aqui nós traz sempre as novidades pra vocês. Falou, Fochitão? Fui! Tchau!